Muito bom dia, obrigado pela sua companhia na manhã deste sábado aqui na CBN Floripa e a partir de agora o Empresas e Negócios. Hoje recebendo o presidente do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, João Paulo Kleinman, ex-deputado estadual, federal, prefeito de Blumenau, que está à frente desta instituição financeira muito importante para o desenvolvimento regional. Presidente, muito obrigado pela sua gentileza na manhã deste sábado aqui conosco, tudo certo? Tudo certo, bom dia, bom dia Renato, bom dia você que está nos acompanhando aqui hoje para conversar um pouco do BRDE, sobre economia de Santa Catarina, da região sul, daquilo que a gente vem fazendo em favor do pequeno empresário de Santa Catarina. Isso é importante, a questão do Pronamp, a gente vai falar bastante sobre isso também. Agora, presidente, até estava conversando com o senhor antes dessa conversa iniciar, é importante a gente rapidamente explicar para as pessoas, mas o que faz o BRDE? É um banco comum, é um banco de fomento, ele repassa as políticas públicas de desenvolvimento, de financiamento. Qual é a diferença do BRDE para os bancos tradicionais? Acho que, Renato, primeiro nós somos o Banco de Desenvolvimento, e aí é bom talvez contar um pouco da história de como nós surgimos há praticamente 63 anos. O Banco completa 63 anos agora, agora em junho. Ele foi idealizado na época pelo governador Sassu Ramos, de Santa Catarina, juntamente com o governador Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, e o governador Ney Braga, no Paraná. E ele fez parte, na verdade, especialmente pela Universidade de Santa Catarina, do grande planejamento, da criação de várias entidades que foram fundamentais para o grande salto de desenvolvimento que Santa Catarina teve. O BRDE não foi criado sozinho, foi criado junto com o BESC, foi criado junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com o DESC, junto com o EURUSC, junto com a ampliação do papel da CELESC, que deixou de ser apenas planejamento de energia para começar a encampar as empresas locais que havia de geração de energia em Santa Catarina, para dar consistência, levar energia para todo o Estado. Então, o BRDE fez parte desse grande esforço de modernização do Estado de Santa Catarina e tinha, na época, como tem até hoje como sua principal missão, prover crédito de longo prazo para os empreendedores, para quem acredita no Estado, para quem acredita na região Sul. E, na época, não havia, talvez, tamanho, não havia, talvez, volume de negócios. Em vez de fazer um banco estadual, junto com a região Sul, se criou um banco para nos atendendo. Então, nós somos um banco único, de certa forma, no país, porque nós somos um banco que tem três estados como sócio. Você tem o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, que atua em mais de um Estado, mas são bancos federais. Então, não são bancos subnacionais, ou seja, não são bancos de Estado, e nós somos o maior banco subnacional do país hoje. E temos um papel importante nisso, em prover esse crédito de longo prazo. É claro que, ao longo do tempo, nosso papel é muito mais do que isso. Eu digo, nosso papel não é apenas emprestar dinheiro, não é fazer financiamento. Nosso papel é, de fato, gerar desenvolvimento, é gerar programas de desenvolvimento aqui em Santa Catarina, é poder ampliar um pouco a noção, que é aquilo que nós temos feito ao longo dos últimos tempos, com outras ações que a gente vai falar também. O próprio BRD Labs, que foi lançado agora, na última segunda-feira, no dia 4, que é um dinheiro não reembolsável, a própria questão de fundos de investimento que nós temos, enfim, mas a série de outras ações que o banco faz, no sentido de promover o desenvolvimento, de gerar qualidade de vida, e de olhar para cada região de Santa Catarina de uma maneira realmente diferente. É, presidente, pois é. E o marco, no ano passado, em 2023, 2 bi em Santa Catarina, de contratos firmados, volume considerável. É, o ano passado foi, do ponto de vista de números, eu digo, um banco como o nosso, talvez um banco comercial, você olhe para o resultado do balanço, quanto o lucro deu, o volume de operações, o nosso resultado vai muito além disso. Mas se a gente olhar para os números do BRD, que também são importantes, para mostrar a nossa sustentabilidade, nós tivemos o melhor ano da nossa história em 2023. Foram 5,8 bilhões de reais o volume de contratos. Nos três estados. Nos três estados. Em Santa Catarina, praticamente 2 bilhões, e que é um salto de 65% com relação a 2022, em termos de volume de operação. A gente saiu aí de pouco mais de 1 bilhão, para praticamente 2 bilhões de volume de operação, com o volume de operação, inclusive maior do que o do Rio Grande do Sul. Se você considerar o tamanho da economia dos estados, de população, enfim, dar uma dimensão do que a gente conseguiu fazer aqui. Na verdade, no ano passado, até foi bem similar. Os três estados ficaram muito próximos em termos de volume de operação. Então, em Santa Catarina, foi um ano extremamente expressivo. E, claro, a gente... E isso também é um das nossas características. A gente tem no agronegócio o nosso principal cliente. Então, praticamente metade daquilo que a gente fez de financiamento no ano passado foi para o agronegócio. Desde produtores rurais até as cooperativas, as grandes agroindústrias, especialmente o sistema cooperativo, que é um dos nossos orgulhos também. Sim, e é uma característica do associativismo catarinense. E da região como um todo. Da região como um todo. Nós... O sistema cooperativo cresceu conosco. Nós somos o principal profetor de crédito das cooperativas da região sul como um todo. E elas são o nosso principal cliente e nós somos o principal provedor de crédito para elas. Então, assim, é uma relação de uma parceria de muitos anos e nós fomos crescendo juntos com eles e eles cresceram junto conosco. Presidente, nós temos quatro minutos até o final do programa. Eu queria falar de dois temas importantes. O lançamento do LABS, SC, projeto na área de inovação, tecnologia, do BRDE, e a questão do Pronambi, que veio para ficar. Exatamente. Então, vamos começar pelo Pronambi. O Pronambi nasceu com o Pronambi emergencial no final do ano passado, para atender que foi atingido pela cheia. Fizemos uma grande operação em parceria com as cooperativas de crédito do Estado. Nós fizemos 140 milhões de reais em operação em três semanas. Com 1.080 contratos assinados em três semanas. O Badesc, que também operou, fez outros 150 milhões. Então, foi uma ação muito forte do governador Jorginho Melo, no sentido de poder atender as empresas que tinham sido atingidas. Muitos estavam desistindo do seu negócio. E a partir desse crédito, onde o Estado pagou, nos municípios de situação de calamidade, pagou totalmente os juros, ao longo da operação, foi a diferença entre permanecer com o seu negócio aberto ou não. Então, a situação é importante. E agora, a gente está lançando uma nova fase do Pronambi. O Badesc já está fazendo alguns programas e nós vamos entrar em outras ações envolvendo a parte de exportação para estimular a exportação pela pequena e média empresa em Santa Catarina. Essa ideia de internacionalização. Uma demanda antiga da Fiesc. Faz parte, inclusive, alinhado com o que o BNDES tem feito, inclusive, com as novas missões nacionais. E também a questão da descarbonização e da eficiência energética e da sustentabilidade, que vai ser o Pronambi Verde. Então, vai envolver o Sebrae para criar um fundo de aval específico para esse programa. Então, é um programa realmente bem interessante de preparação das nossas economias para esse novo momento. Então, acho que isso, o Pronambi realmente veio para ficar. E o BRD Labs, que foi lançado agora na última segunda-feira, que é um programa nosso de recursos não reembolsáveis, ou seja, não é empréstimo. Esse é o famoso fundo perdido. Fundo perdido. Na verdade, não se perde. Não se perde. A gente ganha de outra maneira. Sociedade ganha. Então, que foi lançado agora, que agora tem como principal novidade para esse ano, para a terceira edição, nós estamos tratando de 40 empresas, das 200 que participaram das outras duas edições do Labs, para fazer uma preparação para receberem aporte de investidores, que foi uma necessidade que a gente sentiu junto com a Cate. Então, o Labs faz aceleração comercial de startups, ou seja, empresas que já têm algum faturamento. Essa aproximação, o projeto conjunto com a Cate. Isso, com a Cate. A Cate é que, na verdade, a gente seleciona, viabiliza o recurso, mas o know-how é a Cate que faz. A gente tem o desafio da interiorização, a gente tem praticamente metade das empresas aqui, na Grande Fora Nópolis. Então, a gente tem divulgado no restante do Estado para crescer, levar esse, fortalecer o ecossistema de inovação no Estado como um todo. E agora, para essa fase agora, a gente vai ter o recurso também, a preparação também para receber aporte em investimento e, talvez, até futuramente financiamento, inclusive, do próprio BRDE. E também tem o lançamento, esse ano também, no nosso fundo de participação para a região sul. O BRDE já participa de alguns FIPs em startups e nós estamos montando um, vamos selecionar um gestor e criar um fundo específico para a região sul. Que legal. Isso é bacana porque a gente está vendo que o desenvolvimento acontece em setores vitais da economia, até a questão da tecnologia e o resultado para a sociedade com o desenvolvimento econômico, ele virá. O que se espera é justamente isso. Por isso que eu digo que mais do que o número financeiro do volume de operação ou do resultado do lucro líquido que o banco teve, o fundamental é o desenvolvimento, a geração, a melhoria da qualidade de vida para as pessoas, que é o nosso papel. João Paulo Kleinman, que é o presidente do BRDE, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco na manhã deste sábado, aqui no Empresas e Negócios, na programação da CBN Floripo. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Renato. Bom dia. Bom dia. E o Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.